A Rússia irão no Turquia e o compromisso atual normaliza a situação ira-síria. A Declaração Conjunta adota reafirma o compromisso fortalece a cooperação trilateral entre Rússia e Síria. Turquia no interesse alcança normaliza sustentável ida no viável a situação síria. O Estado todo compartilha a Anoem Catec crise síria pela resolução total de rússios políticos no diplomático. O Diálogo Intrasírio, conforme previsto a resolução de Rússia e Rússia do Conselho de Segurança dos Estados Unidos Americanos, mas, claro, o Diálogo Intrasírio é o princípio fundamental de respeito à soberania, independência, unidade e integridade territorial. O Diálogo Intrasírio é o princípio fundamental de rússios políticos no Irã e o Terã, mas, nação, concorda e continua consultando a Síria. A Rússia e o Irã discutirão sobre o acordo nacional e o acordo bilateral. Obrigado.